Na fenda da rocha Moisés quis ver a glória de Deus Mas que milagres queria ver o dono do poder Antes de Elias partir Eliseu pediu sua capa e porção dobrada Do profeta de Deus Salomão quis muito mais Que riquezas bem materiais Fez sabedoria a Deus E Deus o concedeu Daniel não se curvou a homens Mas ao seu Deus E o Senhor a ele revelou Tudo que virá acontecer Mas de Deus eu quero hoje aqui Mas que pensam eu quero poder Renovo um som, graça e consagração É sermão muito mais de Deus Deus vai se revelar a você Deus tem muito mais pra te dar Deus é poder Muito mais, muito mais de Deus Muito mais, muito mais de Deus Muito mais, muito mais de Deus eu quero Mas que resposta, mas que vitória Mas que cura quero nesta hora Eu quero intimidade com o Senhor Eu quero ser cheio do Consolador Não me satisfaço de ter a benção Quero ser benção, transportar poder Eu quero mais de Deus Eu quero mais de Deus Muito mais, muito mais de Deus Me encher do Espírito de Deus Muito mais, muito mais de Deus eu quero Muito mais, muito mais de Deus Muito mais de Deus eu quero Mas que resposta, mas que vitória Mas que cura quero nesta hora Eu quero intimidade com o Senhor Eu quero ser cheio do Consolador Não me satisfaço de ter a benção Quero ser benção, transportar poder Eu quero mais de Deus Muito mais, muito mais de Deus Muito mais, muito mais de Deus eu quero Muito mais, muito mais de Deus eu quero Muito mais nesta hora Da Tua presença Vem envolver as nossas vidas Com a Tua unção Com a Tua glória Com a Tua presença Muito mais Aleluia Muito mais de Deus Obrigado